Eu tava chegando do treino e de cara vem minha mãe com as surpresinhas dela. Ela tava mega empolgada com o brinquedo novo que ela comprou na internet. Ela simplesmente comprou um lavatório de cabelo portátil! Ah não, mas olha o lado bom, pelo menos não vou ficar mais com o pescoço pendurado na pia. Caramba, acho que uma hidratação vai ser uma boa ideia. Hum, cheirinho bom. Mãos à obra. E esse é o momento passando vergonha na internet. Hora de secar, nada de preguiça, começou, vai ter que terminar, a ideia foi sua! Prontinha, limpa, cheirosa e hidratada.